E aí a todos que nos acompanham no Brasil e outras partes do mundo, então o seu Japa Rico aqui transmitindo diretamente em Hong Kong Eu queria falar pra vocês, abri uma nova posição dessa vez, essa posição foi a posição agora no EuroCAD Quero mostrar pra vocês o porquê disso, então, esses são os detalhes da posição, gente Isso aqui, então, foi no EuroCAD Long Position, posição de compra, preço de entrada 1.4480, dia 15 de dezembro de 2021 aqui em Hong Kong E aqui está o Stop Loss 1.431, o TP1 e o TP2 configurados, beleza? E eu queria falar pra vocês o seguinte, então, gente, sobre essa posição Vamos dar uma olhada no gráfico, também quero explicar também a posição da USDCAD Que abri ontem, não tive como explicar, não tive tempo, vão explicar essas duas Então, vamos aqui abrindo o gráfico TradingView Então, como vocês podem ver, aqui estamos... deixa eu mudar aqui de Bitcoin pra USDCAD Então, no USDCAD temos essa posição que estávamos de olho nela E essa posição, então, vocês podem ver que já tinha quebrado aqui Inclusive, quando eu entrei, não tinha quebrado, na verdade, né? Estava bem acumulando nessa região em amarelo que eu tinha desenhado E aí entramos porque tivemos aqui essa acumulação, essa rejeição aqui do Dragon, né? E vocês podem ver a continuação da tendência, né? A tendência de alta, né? Bullish Trend Então, temos aqui a continuação dessa Bullish Trend E vocês podem ver que várias vezes ele estava acumulando ao redor dessa linha amarelo Que eu tinha desenhado, que é a linha da resistência Nessa área E aí, a partir disso, entramos ontem porque Devido à continuação, né? Do Trend E também com o volume notável que vocês podem ver Ele tinha quebrado... não tinha quebrado, aliás, né? Não tinha quebrado a tendência com o volume notável a última vez Voltou a fazer uma correção até o Dragon Aqui Ups Voltou a fazer uma correção até o Dragon Para depois continuar na tendência E aí, acreditava que isso se continuaria Mesmo porque vocês podem ver que se vocês forem ver o FOMC Ah, em vez de falar do FOMC, deixa eu falar agora sobre EuroCAD Vamos dar uma olhada sobre EuroCAD Para depois a gente falar sobre FOMC Porque tem uma razão também fundamentalista Vocês podem ver que no EuroCAD eu entrei agora Porque tem também o mesmo fator dele ter a grande possibilidade de ele fazer a correção até 200 EMA Beleza? Então vocês podem ver que aqui Vocês podem ver que o Dragon já está quase em horizontal E quando ele está em horizontal e tem esse tanto para ele fazer a correção até 200 EMA É muito provável que ele faça Então essa é a razão na probabilidade do PVS RA Outra razão na verdade é o FOMC Porque quando ele tem esse tanto para chegar até o 200 EMA E tem o FOMC eminente Que é o que vai acontecer Na verdade isso vai acontecer amanhã para mim No horário de Hong Kong Às 3 da madrugada Para vocês ainda vai ser na quarta Para vocês vai ser na quarta mais ou menos À 4 da tarde se não me engano Depois vocês olhem aí FOMC E também o Federal Reserve Rate Decision Rate Que são os dois importantes Porque vai ter aquele Interest Rate Decision Então a gente tem que ficar ligado nisso Então quando tem esse Federal Reserve Interest Rate Decision Com FOMC E tem aquele tanto para chegar a correção dos 200 EMA É muito provável que em PVS RA ele tente chegar até lá E lembrando que esta posição por causa desse FOMC A gente vai ter que fechar antes Então muita gente está falando Japa vai deixar passar FOMC Não, na verdade não Na verdade não Porque assim, tem regras em PVS RA E eu vou discutir isso mais detalhadamente Dentro do curso 0800 de Trading Que faltou essa parte do que fazer perante FOMC NFP Durante essas Red News Exatamente o que fazer de acordo com Quando as posições já estão em aberto Já estão em adamento E já estão ganhando ou perdendo Então nesse caso ganhando Então eu vou falar sobre isso Durante o curso 0800 Talvez amanhã Vou tentar Não posso garantir Eu também estou muito ocupado Mas talvez amanhã Beleza? Então espero que entenderam Então já estou com essas duas posições em aberto E vou fechar ao vivo Vou tentar fechar ao vivo com vocês mais tarde Antes desse FOMC Beleza? Então obrigado e até mais Tchau!